Você sabia que Bruce Lee escreveu um livro sobre Wing Chun? Mas onde se encontra as evidências disso? Hoje vou mostrar para você uma foto curiosa dos bastidores do livro Wing Chun Kung Fu, Chinese Art of Self-Defense, que mostra a proximidade de Bruce Lee com este projeto publicado pela Ohara Publications. Meu nome é Leo Imamura e esse é o quadro O Wing Chun de Bruce Lee. Hoje apresentarei uma foto que serve de evidência para que entendamos como Bruce Lee escreveu um dos livros mais vendidos de artes marciais do mundo e não recebeu nenhum crédito por isso. Bruce Lee é considerado um dos maiores estudiosos de artes marciais de todos os tempos. Sua biblioteca tinha mais de 2.500 livros de diversos assuntos. No entanto, ele foi autor de apenas um livro em vida. Isso quando tinha apenas 22 anos de idade. O livro se chamava Chinese Kung Fu, The Philosophical Art of Self-Defense. Já nesse livro, seu aluno James Ng Lee escreveu que, abre aspas, Aos 13 anos, ele, Bruce Lee, encontrou o mestre Ip Man, líder da escola de Kung Fu Wing Chun. E desde então, ele devotou-se ao sistema. Fecha aspas. Por sua vez, o professor Wally Jay, do Jiu Jitsu, registrou no mesmo livro que, abre aspas, O seu, de Bruce Lee, sistema Wing Chun é diferente de qualquer outro sistema de Kung Fu que eu, ou seja, o professor Jay, tenha visto. Eu nunca vi nada igual. Finalmente, o próprio Bruce Lee mencionou na obra que, abre aspas, Faz um certo número de anos que tenho me dedicado ao Wing Chun, a escola da arte sem arte. Fecha aspas. Mas o que muitos poucos sabem é que ele escreveu um livro inteiro sobre a arte do Wing Chun. Ele o fez para o aluno e amigo James Ng Lee, que colaborou com as fotos do livro que eu mencionei antes. Bruce Lee fez isso para agradecer ao amigo por sua ajuda, quando ele teve que morar em sua casa em Oakland, Califórnia. Nesse período, James pôde aprender o sistema Wing Chun que Bruce Lee teve acesso. James Lee foi um dedicado aluno e assistente. Quando soube que James havia desenvolvido câncer nos pulmões, Bruce Lee logo pensou em amparar os seus filhos, já que sua esposa, Catherine, já havia falecido. Sua ideia foi conversar com os editores da Ohara Publications, a maior do ramo, para lançar um livro de Wing Chun escrito por ele, mas os direitos autorais seriam de James Lee e seus herdeiros. O próprio Bruce Lee participou da elaboração das fotos para o livro, conforme você pode ver nessa foto. O livro foi publicado em 1972, nesse período. Já vivendo em Hong Kong, Bruce Lee havia se tornado uma estrela. A obra de Wing Chun foi um sucesso imediato nos Estados Unidos. Conclusão. Ao ajudar um aluno dedicado, Bruce Lee acabou deixando seu legado sobre o sistema Wing Chun, permitindo que as gerações futuras pudessem apreciar sua visão a respeito deste notável sistema de Kung Fu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti